Em Brasil Onde mora o samba é aqui Olá moçada, dá licença Só pra nós começarmos a saber o que vai rolar pra turma Vai ser a maioria do CD que é DVD junto Como é que vai acontecer o show de vocês? Olha, a gente vai passar algumas coisas do DVD E muitos daqueles hits já tradicionais do fundo de quintal Que a galera já espera, né? É claro, eu li que vocês, por exemplo, venderam 8 milhões de CDs em 98 de discos Hoje pode-se dizer que tá na casa de quase 10 milhões, bicho? Pode ser da carreira total, senhor? Total, desde 80, 79 Desde 1980 que o mundo tem até hoje Pode ser até mais Eu creio que com o primeiro pé no chão com a Beth Carvalho em 79, né? Final da década de 70 Também conta, porque vocês estavam ali São uma pirataria, já viu, né? São 24 anos de carreira, né? Vocês vêm de uma balada nervosa de shows? Como é que vem rolando? Tá legal, o momento tá muito bom Bastante show, bastante show Temos ainda já programado pra junho Mais uma temporada nos Estados Unidos Mais uma Todo ano temos ido, já faz parte da nossa programação Então nós estaremos em Nova York Com quem vai nos levar o Polito Grande amigo da gente também Então já tornou-se uma rotina Então é um pouco de trabalho de Brasil Um pouquinho de exterior E vamos levando na manhã A gente tem, na verdade, 10% do mercado chinês 10% do mercado chinês é um bilhão de cidadãos, hein, bicho? Um bilhão e cacetada Minha nega, meu nego Você confere daqui a pouquinho O notável grupo Fundo de Quintal Há 24 anos Agradando o Brasil inteirinho e o exterior Oi, corta! Portanto, minha nega, meu nego Pra todo o país pela rede cultura televisão Fundo de Quintal Pau, Pau, Coelho Vamos orar, hein? A oração do São Marilheiro Sim É o cacique de ramo Prato de todos os ramos Prato de passa e relaxa Lá O samba é alta bandeira Da terra da marilheira São da poesia guardiã Lá O samba é alta bandeira Da terra da marilheira São da poesia guardiã Seus compositores Daqueles que deixam na gente Aquela emoção Seus intimistas no fundo Tocando bem fundo Qualquer coleção É uma festa brilhante E com brilhantes não faz de achar É perto de tudo É livre do mundo O grande refúgio Pra quem quer cansa É o cacique Sim É o cacique de ramo 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 O céu da bandeira E até as camas negras São da poesia guardiãs Salve o cacique de Ramos! Então vamos pra Anabirajara! Vamos lá, vamos lá meter a mão do Santam Bonito aí, Senhor! Vem comigo, Granilho! Eu vou! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá no cacique Samba! Vai lá, vai lá, vai lá! Vem cá! O food sem coco não dá! Vai lá, vai lá, vai lá! 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 Ai, ai, vamos lá bem, baracinho Ai, mas, agora sim Ai, epo, 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 roi, oi Roi, oi, 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 oi Roi, oi, 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 oi Vai lá, vai lá, vai lá Eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei por ti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Eu estou, estou, estou Vou me distrair Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Mas morreu Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje O bagone de dinheiro do santo Que todos os cantos botam pra quebrar O santo que era da serrinha E todos sambavam naquele lugar E esse samba da antiga Que alegra a vida e não tem nada Desce e vem pro atualto para alegrar o povo da cidade Eu cantei Eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei por ti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Eu estou, 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 estou me distraindo A minha alegria Minha companheira de um dia Mas morreu A minha alegria Minha companheira de um dia Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, cadê? 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 Cadê, Dona Pia? Cadê? 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 Eu vou nessa da sua parte Ganhou moleque maneiro Menado e salgueiro Entendeu, Valdeiro? Toca! Cavaco e bandeira No parte do ano é conversador Mas quem sabe do seu paradeiro É o cavaco, bandeira e tantão Quando eu encontro um carrapaziado Só chego em casa de manhã Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, cadê? 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 Dona Pia, Dona Pia Vai! Dona Pia, cadê? Senti firmeza, hein? Cadê? 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 Quero pis geral, hein? Oi, dona Fia, dona Fia Pra acordar, dona Fia, lá no salqueiro Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Teu cartelo é Para Ronaldinho, cabelo de mar De choro e avisando Quem brinca com o corpo se queima Vou me preparando Querendo jogar, tira a teima Mas quem vence tem Nosso jogo é susto e leal Por quem não duvida De vencer o mar Vou pra pra que teu cartelo é Se será que derrete o nabo Eu quero ver Se será que derrete o nabo Rosalina, Rosalina é maneira Mas só quer viver Ela 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 só quer viver Rosalina, Rosalina Ela só quer viver 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 Diz aí como é que essa mina, Maricel? Rosalina nasceu Na sua voz Mas meu Deus, eu não sei como pode Alguém frequentado eu não sei E já na segunda-feira com o Arte, quem quer se perder? A Pilari no C3B, lá foi eu no pacote, suponho Atrás de Rosalina, aqui a gente fina, mas só quer viver Ela só quer viver, ela só quer viver Ela só quer viver, ela só quer viver Todo mundo batendo palma pra Rosalina Ela só quer viver, ela só quer viver Confirmar pra Rosalina, e ela só quer viver É isso aí, tá cheio de vontade na rir Ela só quer viver, ela só quer viver Ela só quer viver, ela só quer viver Ela só quer viver, ela só quer viver Vai pra lá, Rosalina! Esse é o melhor coral do Brasil! Olha, é pra subir a colina, juntinho com o fundo de quintal Vamos subir! A Pilari no C3B, lá foi eu no pacote, suponho Pilari em um rio Ai que saudade Ai que saudade Eu vou ficar de novo Vou, eu vou ficar de novo Eu vou ficar Amado da serra, na colina Só pra ver o meu amor passar Ai mas que saudade Saudade de toda menina Ai, que saudade Saudade de toda menina Eu canto partido alto na colina A noite inteira Me desloco no asfalto Só pra ver a menina parceira E que me cansa e fascina Me faz escravo da paixão Minha luz da luz divina Me encanta e sedução Vou ficar, vou ficar, vou ficar Oh, eu vou ficar Já que que é A madrugada que dera na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Saudade de toda menina Ai, que saudade Saudade de toda menina Quando eu chego na colina A lua ilumina minha inspiração Faço peço de improviso Porque eu sou preso na minha oração E o verso que faço por aquela menina Que é minha sina e minha paixão É meu universo e nunca termina Pois se encontra dentro do meu coração Eu vou ficar, sim, senhor Hoje eu vou ficar Já piquei A madrugada que dera na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Saudade de toda menina Ai, que saudade Saudade de toda menina Ai, mas que saudade Ai, mas que saudade Saudade de toda menina Ai, que saudade De toda menina Que saudade de toda menina A truca da facilidade, da qual sou amante, não posso negar E me envolve a todo instante, quando me põe a pensar Hoje o verso me aproxima, das várias rimas que nunca tem fim Daquela menina, a noite ilumina, todas as estrelas, meu Deus Eu vou ficar, se eu vou, hoje eu vou ficar Eu vou ficar, palma da mão Pra matar a saudade, eu vou ficar, se eu vou, hoje eu vou ficar Isso que eu vou fazer, matando a saudade Olha, o fundo de quintal, tava morrendo de saudade aqui do BIM Brasil, do Sérgio Interlago Dessa galera maravilhosa Matando a saudade, ai que saudade Mas que saudade, que saudade de toda a menina Ai mas que saudade, saudade de toda a menina Ronaldinho, vamos chamar essas meninas pra ver que elas sabem do PMA Quando ela chega quer logo se requebrar Quando ela chega quer logo se remexer E pelo cara do tanto é pra madrugar Fio do pandeiro, um partido pra valer Quando ela chega quer logo se requebrar Quando ela chega quer logo se remexer E pelo cara do tanto é pra madrugar Fio do pandeiro, um partido pra valer Lê, 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 lê Só que essa barça tá bom, na palma da mão Porque ele parte do alto ela entende, no meio da roda ela é atração Só que essa barça tá valer, não quer nem saber Quem olha fica de boneira, de queijo caído, querendo apreender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela falar Não tá nem aí E mais ela, ela quer zoar Vamos zoar, gente, é pra se arvade É isso aí, é pra se soltar, dera Ela quer zoar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir É isso aí, é pra se divertir Pode cochichar, manda ela falar Não tá nem aí Vai! Beleza! Obrigado, obrigado Valeu, valeu, valeu Obrigado pela participação Maravilhoso Grupo Fundo de Quintal O Fundo de Quintal Desperta o que nós temos de melhor Vide essas belas moças que dançaram aqui Tré bien Ó, bem Nós vamos pra um rápido intervalinho Voltamos já já Pra gente tomar fôlego de ver Depois de ver essa moçada maravilhosa aqui Já já a gente volta Corta, corta Vem, Brasil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma